A coletiva de imprensa foi conduzida pelo diretor Matteo Bruni e contou com a presença de membros do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, que apresentaram as linhas centrais do texto redigido pelo Papa Francisco. O primeiro ponto do texto diz sobre a sementeira e a colheita. O pontífice encoraja a propagação da palavra e do amor de Deus. O segundo ponto faz referência ao tema da mensagem, como convite para que o cansaço não tome conta dos cristãos e que todos encontrem sentido e descanso através da oração e da caridade. Já o terceiro ponto ressalta, no tempo propício colheremos os frutos conquistados dia após dia, resultando em uma verdadeira conversão. Irmã Alessandra Esmerilli, secretária do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, destacou que Francisco deixa claro que o amor de Deus e ao próximo é o que caracteriza os cristãos, e a partir disso é necessário olhar cada pessoa com os olhos de Cristo. Irmã Alessandra destacou que o conteúdo deste texto não é opinião política do pontífice, mas um convite para a proximidade com Deus, e completou, a quaresma não será um tempo cristão se o vivermos fora do mundo. Para a religiosa salesiana, precisamos acolher o convite constante à conversão, sobretudo através do jejum e da oração. Na próxima quarta-feira de cinzas, todos somos chamados a viver esta espiritualidade, pedindo pela paz no mundo. O cardeal Francesco Montenegro, membro colaborador do mesmo Dicastério, disse da importância de ler a mensagem enviada por Francisco integralmente nesta quaresma. De acordo com ele, cada pessoa é convidada a deixar Deus semear a palavra em seu coração, mas também deixar-se invadir pela certeza de sermos semeadores na vida do outro, e através deste gesto viver fraternalmente a experiência da gratuidade. Dom Francesco recordou a importância de valorizar o sacramento da reconciliação e o exercício da caridade, e concluiu dizendo, ventos de guerra, crises sociais e econômicas, o escândalo da fome e o desemprego, são realidades que nos levam a perguntar o que fazer. A mensagem do Papa, disse ele, nos indica de maneira precisa o que podemos realizar a partir de nós, e concretamente levar a luz do ressuscitado para todo o mundo. A luz do ressuscitado em meio ao mundo.